Existe uma coisa que todos têm certeza é que Machal de Tite ou o Barba Negra Ele planeja cada passo antes de fazer o seu próximo movimento Pois bem, o sequestro de Kobe, bem como o da filha de Big Mom, Charlotte Pudim Não poderia ser diferente E agora vamos revelar para vocês qual é o plano de Barba Negra E por que ele pegou essas duas pessoas E é claro, com isso possivelmente vamos ter o flashback do incidente de God Valley E se você quer saber mais sobre isso, deixa o like e vem comigo porque vou falar disso agora Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Eu espero que sim E hoje nós vamos falar dessa teoria incrível que explica o porquê Barba Negra sequestrou Charlotte Pudim Bem como o que pode ter acontecido com Gekomoria E para que isso fique bem explicado, vamos traçar aqui uma linha cronológica para explicar os movimentos de Barba Negra Ele estava caçando poderosa Comanomi e é claro, com isso ele acabou matando alguns dos membros da tripulação de Gekomoria Em especial, a Pisaon pegando a sua fruta e entregando para Shiliu da chuva Com isso, Gekomoria perdeu o controle e foi atrás dele em sua ilha E depois disso, não sabemos mais o que aconteceu com Gekomoria Tinha a possibilidade dele ter sido sequestrado Bem como o tecido morto e a sua fruta agora roubada pelo Barba Negra e dada a um de seus membros E com isso, nós temos o segundo movimento de Barba Negra Que foi enviar ao Kiji e Von Algor, dois membros de sua tripulação Para Holy Crank, enquanto Big Moon estava fora Com o objetivo de sequestrar Charlotte Pudim E temos alinhando aí dois pontos Gekomoria que pode reviver as pessoas E Charlotte Pudim que tem o poder de ler as memórias O seu terceiro movimento foi o sequestro do Capitão Kobe E é claro, após sequestrar Kobe, ele tem três pessoas em sua posse Gekomoria que pode reviver as pessoas Charlotte Pudim que pode ler as memórias E o Capitão Kobe Mas, onde o Kobe entra nisso? Kobe, ele nada mais é que uma armadilha Para que Garp vá atrás de Barba Negra Garp é um dos poucos que sabe o que aconteceu em God Valley Afinal, foi Monk de Garp e Gol de Roger Que se uniu para enfrentar Hawks de Shebek E apenas sabemos que após isso Teve a queda dos Piratas Hawks E não sabemos mais o que aconteceu E também tem que lembrar sobre a execução de Roger Nós não sabemos o que aconteceu com o seu corpo Neste momento nós temos o corpo de Shebek que não sabemos onde está Nós temos o corpo de Roger que não sabemos onde está Bem como outras pessoas que podem ter vindo a morrer em God Valley E é claro, pessoas importantes E como é que Barba Negra poderia saber o que aconteceu no incidente de God Valley Que foi apagado da história Bom, é claro que é obtido as memórias de alguém que esteve lá presente E para isso ele precisou reunir primeiro Charlotte Pudim para ler as memórias Garf para poder ter alguém que tenha essas memórias para ser lida Porque Garf participou desse incidente Bem como Gekomora para possivelmente ressuscitar alguém que morreu lá Muito provavelmente Rock de Shebek que sabe o que aconteceu lá Ou talvez alguma outra pessoa muito importante que provavelmente faria parte dessa tripulação E aí, o que vocês acham dessa possibilidade? Afinal, tendo o Pudim lendo as memórias de Garf Nós saberemos finalmente o que aconteceu nesse incidente E muito provavelmente vamos descobrir quem é Shanks Afinal, já foi revelado que Roger encontrou o Pirata Rujo em um baú Durante um incidente de God Valley E aí galera, vocês estão animados com essa possibilidade? Joga aí nos comentários Porque eu admito, eu fiquei bastante hypado com que isso possa acontecer Não esquece, se é novo por aqui, se inscreve no canal Testa e quinta, temos lives Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e... Pega com Deus